É, se não foi ele, foi a mãe dele. Pra mim é tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Você quer parar de defender o Caio, Aninha? Para! Poxa, eu tô só sendo justa, só isso. Claro. Pra você não mudou nada, né? Tua vida continua a mesma coisa. Não foi você que perdeu tua casa, que perdeu tudo que tinha e tá lá enfiada dentro de um subúrbio. Yasmin. Não é você que passa o dia inteiro ralando dentro de um ônibus e não tem dinheiro pra comprar nada. Porque se fosse, você não tava aí com peninha do Caio. Escuta, Yasmin. Não é fácil não, viu, Aninha? Não é fácil não. A gente aprende muito rápido a ganhar as coisas, mas a perder... A perder ninguém se acostuma. Se eu tô falando com tanta certeza que o Caio não tem nada a ver com isso, é porque tem muita coisa que você não sabe. Muita coisa. Ah, é? O que é que eu não sei? Fala? Não, não posso falar. Você faz um favor pra mim, Aninha. Se diz pra esse cara que quanto mais ele aparecer na minha frente, vai ser pior. Quanto mais ele insistir, mais raiva eu vou ter dele, viu? Yasmin. Você faz um favor pra mim? Diz pra esse cara de esquecer que eu existo. Esquecer, tá? Porque senão, quem vai começar a infernezar a vida dele sou eu. Eu viro esse jogo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.